Fala aí pessoal, beleza? Fábio Nara com mais um vídeo para vocês do Paneeláticos, eu estou aqui com mais um vídeo do Ultimate Team, continuar a temporada aí, estou com 6 pontos em 3 jogos, só voltar aí alguns vídeos anteriores que vocês vão ver aí os outros jogos, vamos aí jogar a partida. Vamos lá sem churumelas, tentar subir aí para a quinta divisão, é a segunda vez que eu estou disputando a sexta, por um ponto eu não subi, tenho que fazer 16 pontos para subir, fiz 15 pontos, cheguei a atar duas rodadas, só faltando 3 pontos e não consegui. Estão faltando 2 pontos, aí empatei 1, empatei e perdi a última aí, aí sabe como é no FIFA, né? Então vamos lá, já apareceu aí, vamos ver o time aí do rapaz, 83, classificação, transamento 100, pedra branca, futebol clube, com um time mais ou menos espanhol, mais ou menos da liga inglesa, uns brasileiros na defesa, o Courtois no gol, mas vamos lá, vamos lá para o jogo. Vamos lá, bola de jogo para vocês ligarem aqui no Paneeláticos, Paneeláticos e pedra branca, tentar ganhar essa bagaça aí. Opa, vamos o Charlie. Paneeláticos de cabeça, like me, é no Paneeláticos, aos 5 minutos, cabeçada firme, de fora da pequena área, mesmo assim sem chance para o Courtois. Vamos lá, de novo no replay, cabeçada firme na marca do pênalti. Isso, vamos lá, Remy. Agora bateu no rebote. Jovetich. No rebote. No Courtois, 2x0 para nós. Opa, roubar essa bola. Tomei amarelo com o Ramírez aí, não sei de qual lança. Deixa quieto. Ih, caralho, fodeu. O Avivro vai matar. Limpou bem. Boa, Davi Luiz. Bem, bem mesmo. Bateu forte de honrar, time aí. Olha essas bolas muito perigosas. Bateu, sei. Perigo. Ele não teve espaço para ele. Isso, meu filho. Remy partiu, Remy. Olha o cruzamento. Ah, chute fraquinho do Jovetich. Bela arrancada do Remy. Ixi, lá vem ele. Lá vem com o Paulinho. Não posso deixar cruzar, não cruzar bem. Muito bem a zaga. Vamos, Remy. Ixi, olha a arrancada. No Lukaku bom. Bateu forte. Golaço. Noite, Remy. No mais. Poderoso Lukaku bom. Saiu levando todo mundo. Bateu firme no ângulo do Courtois. 3x0 por elástico contra o Pedra Branca. Ih, caralho. Bateu. Foi bem. Meu Deus. Arrancou, soltou. Soltou o Nitro. Fuzila. Pegou o Courtois. Ah, sentou o dedo no Nitro, velho. Lá vem ele com o Marcelo o cruzamento. Voleio. Bem, bem, João Raio. Vamos caminhando aí já para o fim do jogo. 3x0. Vou para 9 pontos. Agora eu já posso falar. Não perco mais, né? Vamos, Ramírez. Mete o seu, Ramírez. Bateu. Rolou. E que golaço do Camírez. Ganhou na velocidade do zagueiro. Só deu um tapinho. Olha lá. A bola aí do Nandivancinho. 4x0. É goleada. Contra o Pedra Branca. E o Paneláticos aí. Caminhando em passos largos rumo à quinta divisão. Fiz, ó. Quarto jogo. 9 pontos. Opa! Aí vou depois. Olha que merda. Faltou mais 6 jogos, né? Ai, caralho. Opa, opa. Não foi nada. Ele deu o pênalti. Eu falando merda. Ele deu o pênalti. Ei, uau. Foi merda minha mesmo. E o Marcelo também ajudou bastante esse jogo. Joventut. Versus Joe Hart. Bateu forte no ângulo. É gol do Pedra Branca. 4x1. Bateu firme, ó. Sem chance pro Joe Hart. Ah, uau. Merda. Parabéns, Fábio. Vamos lá, Fábio. Ganhou. Isso. Mais um gol. 5x1. 5x1. Gol de cabeça do Giovetite. O curto ar ficou parado. Todo mundo defesa parado lá. Quase não precisou pular. Só escurou de cabeça. O desespero de quem leva. 5x1. 5x1 e fim de jogo. Vitória maiúscula no pano elástico. 5x1. E continua a saga aí. Rua. A quinta divisão. 9.6. A maior nota. Vamos avançar. Vamos avançar. 9 pontos. Faltam 6 jogos ainda. E eu tenho que fazer mais 7 pontos. Então mais 3 vitórias. Mais 3 vitórias em 6 jogos. Isso que é um foda, né? Mas vamos lá. Então pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Quem não é inscrito ainda no Paneráticos, aproveita e se inscreve. Beleza? Então, até a próxima. Abraço!